Música E o Rolando Alvivo na Estrada veio aqui pra São Miguel do Guaporé Pra mostrar pra vocês aí como que foi esse grande evento aqui Na penúltima etapa do Campeonato Estadual de Motocross E você vai ver agora aqui nessa matéria, vem comigo Música Tá em casa, recepcionar esse público maravilhoso, esportista Voltado pra esse segmento de adrenalina, isso é muito bacana Então assim, a gente tá feliz, segue com o compromisso de seguir investindo São etapas regionais que trazem um público diferente, um público que gosta, que ama E é bom poder recepcionar também, como é o caso Porto Velho, Vilena, Ouro Preto E tanta gente que veio pra estar em São Miguel no dia de hoje Nós estamos felizes porque nós estamos saindo do resultado de um processo eleitoral em casa aqui E o nosso clube aqui, o pessoal esportista nosso, sempre tiveram muita dificuldade em relação ao apoio E agora o prefeito que se elege, é meu irmão, tem um compromisso com o esporte Então eles vão receber um apoio maior da prefeitura Somando isso ao nosso apoio como deputado estadual Então não tenho dúvida que a gente fazer um evento que toda a comunidade possa participar Isso eu fico muito feliz de ver vários e vários pilotos iniciando no esporte Isso que a gente fica feliz Cada município que a gente fez prova Iniciou um, dois, cara, muito legal, muito bom E eu só tenho que agradecer o Crispim, deputado daqui que colocou o recurso O governo do estado de Rondônia, o coronel Marcos Rocha Vice-governador Sérgio Gonçalves O Gilvan da Setur E as parcerias que tem aí Aqui é o Vitinho com a Beatriz, a gente fez uma parceria aqui Que correu muito tempo atrás pra ter etapa de motocross aqui O ano passado teve, esse ano também tem Outra coisa que me deixa muito feliz Arquibancada lotada Mas ninguém na arquibancada O carro entra lá e não consegue se mexer Isso eu fico muito feliz Porto Velho, gente, a gente já tá trabalhando pra ter show de carro lá em cima Inclusive com o Fúria Que lá é um recurso do deputado Cássio com a Silvia Cristina E a gente quer trazer piloto de brasileiro Nível de brasileiro pra dar um show pro público Porque os pilotos já dão um show Mas os caras que aceleram mesmo arrepiam, né? Então a gente tá trabalhando pra trazer uns dois ou três pilotos É caro Mas eu tô atrás de parceria, patrocínio Pra trazer esses pilotos pra fazer um verdadeiro show em Porto Velho Que é a capital e merece É isso aí, você que gostou dessa matéria de acústico Compartilha, comenta aí o que você achou E a gente se encontra lá em Porto Velho em dezembro Valeu! Música 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 Música